Música A Estocar está adotando uma série de providências que compõem um protocolo muito rígido para garantir a segurança de todos que vão trabalhar na corrida, evitando a possibilidade de contágio. Chegando no local da competição, existe uma barreira sanitária para adentrar o circuito. A gente já sabe previamente os resultados de todos os testes para a Covid-19. Na barreira sanitária, eles são questionados em relação a sintomas respiratórios, sintomas de uma gripe. Também é medida a temperatura. Só assim eles recebem uma segunda pulseira, autorizando eles a entrarem no circuito. Então na pista aqui a gente está usando a máscara. Logicamente, no momento em que eu vou colocar a bala clave e o capacete, eu tenho que tirar a máscara. Mas assim que você sai do carro, você não só para a tua proteção, mas a proteção também do teu engenheiro, do mecânico, a gente tem um retorno da máscara. Quando temos um contato mais próximo do piloto, que é a hora que ele está no carro, que a gente tem que amarrar ele, a gente usa, além da máscara, um face shield para poder dar segurança ao piloto. O piloto também está instruído. A toda vez que ele entra no carro, ele sempre está com a viseira baixa. Esse novo normal vai acompanhar a gente por um bom tempo aqui, né? O fato de não ter as salinhas de box fechadas de reunião, ser tudo mais aberto, todo mundo se protegendo. A gente está, desde o começo da pandemia aí, se prevenindo da melhor forma possível, né? Também na oficina, usando máscara. Um número bem reduzido de pessoas, mantendo o distanciamento. Hoje, a gente toma bastante cuidado com a nossa saúde, não só a nossa, mas também dos nossos familiares, dos mecânicos, do pessoal da organização. Pilotos mecânicos, pessoas que trabalham na corrida de uma forma geral, estão em número reduzido. Do autódromo vão para o hotel, do hotel para o autódromo, não ficam transitando pela cidade. É um mundo novo, na verdade, a gente está tendo que se adequar a novas rotinas, logicamente dentro de casa, na parte do trabalho também. Então, assim, é muito bacana a gente estar podendo mostrar que a gente consegue fazer as coisas e o nosso trabalho, tomando todas as precauções. Hoje, como médico do evento, eu posso afirmar para vocês que o autódromo de Goiânia é o local mais seguro com relação à disseminação da doença Covid-19. Estamos bastante seguros de que é possível retornar ao esporte. Obviamente, não com o evento, por enquanto, sem a presença de público, sem a presença de público VIP também. Vamos fazer simplesmente uma atividade esportiva, de um esporte que não é de contato entre os atletas, de uma maneira super segura, mas que a gente possa retomar as atividades e, sem dúvida, até dar um exemplo para outros segmentos da sociedade, que nós vamos ter que conviver ainda, por muito tempo, com essa pandemia. E precisamos adotar todas essas providências e temos que ter essa conscientização. Então, esperamos que a Estocar seja um grande exemplo para isso.